O que é isso, caramba? Tá vendo aquele pássaro? Você duvida matar ele com o sapato? Eu duvido. Deixa o terminal de pescar. Vamos ver suas técnicas. Vamos ver quem acerta ele. Quem acerta o pássaro. Se ele não voar na hora que você jogar, né? Se você não acertar, eu vou jogar. Será que é isso? Você sabe que minha técnica é melhor, mas, velho. Não, você saiu aqui, né, e não? Você ficou, cara? Por cima do pássaro. Que isso, seu arrombado. Você vai todo mundo passando. Como sapato? Você vai todo mundo passando. Obrigado.